Salve rapaziada, aqui o Nis, dessa vez galera, estou aqui no OCSGO.net com 500 dólares aqui no site Uma grana muito boa pra abrir muitas caixinhas aqui no OCSGO.net Então vamos que vamos aqui, hoje é dia de abertura de caixas aqui no site E mano, com 500 dólares dá pra fazer qualquer coisa aqui no OCSGO.net, rapaziada Vamos ver aqui no aprimoramento aqui no site, os famosos upgrade E a skin mais cara que tem no aprimoramento no momento aqui no OCSGO.net É uma WP The Price, rapaziada E mano, se eu colocar meus 500 dólares pra tentar conseguir essa skin Eu vou ter mais ou menos 25% de chance, rapaziada Muito interessante isso daqui, rapaziada Mais uma skin que é maneira pra caramba, rapaziada Cadê, velho? Deixa eu ver se eu achar ela aqui, mano Mano, essa alga aqui, rapaz, é de 500 dólares É muito da hora, rapaziada Se eu colocar meu saldo todo, eu teria 75% de chance De conseguir essa alga de 504 dólares, mano Tem muita skin da hora, velho Muita skin maneira, moleque Interessante pra caramba, rapaziada Então vamos que vamos 500 dólares, vou abrir caixinha e também fazer upgrade Fechou, mano? E mano, se você quer depositar aqui no site Entra aqui no CSGO.net Depois clica aqui no verdinho E aí em código promocional você digita Ninja, que vai te dar 35% de saldo a mais Aqui no site, totalmente de graça E aí é só você clicar em adicionar fundos à conta Que vai abrir essa aba E aí você tem as opções de depositar por cartão de crédito Pelas suas skins E também por boleto E tem diversos outros métodos Fechou, rapaziada? E o código ninja é de uso ilimitado Você pode depositar utilizando ele Quantas e quantas vezes você quiser Que em todos os seus depósitos Você sempre vai receber 35% de saldo a mais Aqui no site, totalmente de graça E se você utilizar o código ninja Preencha o formulário que tá aqui na descrição Pra você receber uma skin de brinde Se você depositar de 1 a 2 dólares Você ganha um brinde de 5 reais Que no caso é uma Glock Gavião de Guerra Se você depositar de 2 a 10 dólares Você ganha um brinde de 8 reais Que no caso é uma K47 Porte de Lee Se você depositar de 10 a 40 dólares Você ganha um brinde de 15 reais Que no caso é uma WP a 10 E se você depositar acima de 40 dólares Você ganha um brinde de 25 reais Que no caso é uma WP Warm God Lembrando, é permitido apenas 2 formulários por perfil E todos os brindes são entregues ao vivo Na minha livezinha Fechou? Então dá uma passada na minha live, rapaziada Mano, lembrando mais uma vez Apenas os 400 primeiros formulários vão receber o brinde Fechou, rapaziada? Então vamos que vamos Os brindes desse mês de outubro Estão simplesmente sensacionais Então vamos que vamos Então vamos que vamos, rapaziada Mano, que quantos dólares eu vou falar o seguinte, velho Vão abrir uma caixinha só pra aquecer, mano Vão abrir umas 2 Classfields 4 vai dar quanto? Vai dar 18 dólares? Vão abrir 4, velho Vão abrir 4 caixinhas Classfields, molecote E vamos ver o que vem de interessante Primeira caixinha só pra aquecer, rapaziada Primeiras 4, né, velho? Vamos ver o que vem pra gente Ó, vieram 2, 2 Uma MP, uma MP9 16 dólares Beleza, mano A MP5 viu o cara pra caramba, rapaziada É maneiro, até É 16 dólares, molecote Mano, vou deixar lá no meu inventário Agora sim vou abrir caixa cara, mano Já vou partir pra caixa do salão Cada uma é quase 10 dólares Então já viu que já é uma grana muito alta Mas essa caixa aqui, rapaziada Na minha opinião, ela é a win Mas tem muita skin da hora que pode vir Velho, se passar É uma Light Strike Mas deu bom, velho Deu bom e deu bom pra caramba Deu 63 dólares Vem uma USP que eu conformo Na caixa do salão E também vem uma de golzinha, velho 442 dólares Já que eu abri a caixinha do salão Vou abrir também 4 caixinhas do cachorro, rapaziada 4 caixinhas do Dogon337 Vamos ver o que vem pra gente, cara Tomara que venha uma USP que eu conformo também Que seria excelente Veio, nice, mano Viu meus conformos na caixa do Dog, mano De 32 dólares Deu 51 isso daqui A USP Cyrex veio 10 dólares E ajudou pra caramba, mano Eu gastei 36 e veio 51 Excelente demais Vamos continuar na mesma coisa, velho Vou abrir agora essa caixinha aqui 36 dólares Que é mais ou menos o mesmo preço da caixinha do Dog, velho Mas tem 15 Harness nessa caixa, velho Isso é interessante Não viu a 15 Harness, rapaziada Nossa, deu 18 dólares Só eu gastei 36 Não deu bom Deu a metade, mano Vou fazer o seguinte, rapaziada Cadê a caixinha do Lula Molusco? Ela está aqui Mano, a caixa do Lula Molusco Geralmente ela é quase 30 dólares Ela está por 19 Porque o site está com 35% de desconto Em qualquer caixa aqui no site Ou seja Está valendo muito a pena Vou abrir 4 caixinhas do Lula Molusco, mano Excelente demais, rapaziada Vamos ver o que vem pra gente, né, velho De interessante Obviamente, velho Nossa, velho Mano, se passa Era uma medusa Nossa, deu 131, velho A Imperatriz veio mais de 80 dólares E a USP também Nossa, velho Deu bom pra caramba Está dando bom abrir caixa cara, velho Vamos continuar nesse esquema, rapaziada Vamos continuar nesse esquema Vou abrir agora a caixinha Lula Molusco, rapaziada Mano, será que vem outra Imperatriz pra gente? Ou um skin interessante, mano? A Glock Dragon Titan é maneira, velho Mas o que veio pra gente? Nossa, bem que poderia passar, né, velho Mas beleza, deu 13 dólares só Não deu bom Vou colocar isso aqui tudo em um contrato, rapaziada Vou pegar mais uma skinzinha barata Que a gente tem ganhada aqui Vamos pegar esse Elite Build aqui, velho Um contrato de quase 20 dólares E veio pra gente 14, beleza Trocamos várias skins por umazinha Perder um pouquinho o valor Mas tá de boa, mano 242 dólares Vamos abrir umas caixas All-In, velho Rapaziada, pra quem não sabe O All-In, rapaziada Ele funciona da seguinte forma, velho Será que a gente consegue uma Kirrabara, velho? Vou gastar esses 42 dólares Pra conseguir uma Kirrabara Ou vai vir uma Augzinha pra mim Sei lá, um centavo Ou vai vir uma Kirrabara Que pode passar de mil dólares aí Tranquilamente, mano E, mano, pra gente abrir cada uma Custa 1,88, velho Ou seja, se vir essa Augzinha, velho Vai vir um centavo Eu vou perder muita grana Mas se pelo menos uma Kirrabara Eu vou ficar num profit muito absurdo Vamos ver se vem, né, mano Vou gastar esses 42 dólares Que tem aqui Pra ver se a gente consegue uma Kirrabara Cara, será que a gente vai... Veio! Nice, mano 268 dólares Veio uma Kirrabara, mano Caraca, mano Aparentemente na última tentativa Eu vou tentar mais uma Excelente demais, mano Já garanti uma Kirrabara Pra o inventário Tô com 561 dólares já E ainda tem ali 204 Pra gente gastar, mano Com certeza eu vou solicitar Essa Kirrabara pra o inventário Provavelmente uma veterana de guerra Se vier com float alto Obviamente eu não vou aceitar Porque eu já tenho uma Mano, mas veio uma Kirrabara Rapaziada Excelente demais E eu vou abrir uma caixinha de faca Rapaziada Vou abrir uma caixinha de faca Já que já deu bom No all in a Kirrabara, mano Agora é só ficar de boa, mano Que a gente já está no profit Já tô mais de 60 dólares no profit Isso é excelente demais Moleacote Mano, veio uma faquinha Extremamente barata, velho Poderia ter vindo uma melhor Deu 64 dólares Só essa faca Mas tá de boa, velho Vamos ver se a gente coloca Ela no upgrade, velho Pra pegar uma skin um pouco melhor Eu vou tentar conseguir, velho Essa M414 move, velho Será que vem pra gente, mano? Beleza, mano Viu, velho De 60 e poucos dólares Fui pra 89 Só que como a gente já tá no profit Eu vou arriscar com essa M414 move Coisa que eu não recomendo Fechou, rapaz? É do lance É segurar o profit Guardar o profit E ficar de boa Ou eu posso até solicitar Essa M414 move Mas eu não vou fazer isso, velho Eu vou tentar ir, velho Com essa M414 pra 200 dólares, velho Eu tento pra uma Woodfire, né, velho Vou tentar pra Woodfire E da Woodfire Eu acho que eu vou tentar ir pra 200 dólares Beleza Veio, mano Excelente demais Agora eu vou tentar com a Woodfire, velho Pra ir bem A gente pega esse profit, mano Será que a gente consegue, mano? Acabar ficando no profit, velho Deixa eu ver se tem alguma faquinha aqui Que paga o valor da caixa de faca Nossa, mano Tem uma Og Hot Hot, velho Mas também tem uma Hidropônica, rapaziada Velho Eu acho que eu vou tentar Nossa, tem uma 15 Hanet De 199 dólares, velho 60% de chance Será que vem, mano? Nossa, eu acho que não veio não, hein Nossa, eu não vi Acabou um perdinho, rapaziada Perdeu bastante grana Mas tá de boa Porque a gente já está no profit Tô com 32 dólares aqui no site Vou retirar o meu skin Pra sortear pra você, velho Vão abrir 4 Cyberpunk Nossa, 12 dólares A P2000 pagou pra caramba Vou abrir mais 4 Nossa, pagou muito, velho Que isso, cara? Tá dando muito profit Beleza, mano Tá de boa na lagoa, mano Deu profit pra caramba pra gente Excelente Vou tentar conseguir uma Téria Pra sortear pra vocês Vamos que vamos, rapaziada Beleza, mano Então vou sortear essa Téria Pra rapaziada dos comentários, mano Então, rapaziada Pra você participar do seu time Desse vídeo é muito simples, cara Deixa o comentário da hora Sobre esse vídeo Aqui nos comentários E o seu trade link do lado Fechou, moleque? E, mano Deixa aquele likezão no vídeo Se possível E verifica se você já é inscrito No canal Fechou, rapaziada Então vamos que vamos, velho Sobre o 43 centavos Vamos tentar conseguir Uma outra WP Ateris Vai que vem, né, mano Vamos ver, rapaziada Beleza Não veio E o que que eu vou fazer, mano Eu vou solicitar a Kirhabara Mano, eu vou solicitar essa Kirhabara Porque eu quero dar uma olhada No estado que ela vai vir Fechou, rapaziada Aí, mano Vamos solicitar essa Kirhabara E vou solicitar também A WP Ateris Do sorteio de vocês, mano E ainda tenho 341 dólares Mais a Kirhabara, velho Ou seja, um profit muito absurdo pra gente Deu bom E deu bom pra caramba Fechou, rapaziada Deixa eu ver o que que tem aqui pra vender Mano, tem muita coisa Tem até aquela Imperatriz Vou solicitar até essa Imperatriz aqui De 80 dólares Caso a Kirhabara não venha No estado da hora Que provavelmente é uma veterana de guerra Eu aceito essa Imperatriz no lugar Fechou, rapaziada Então vamos esperar As tridzinhas chegarem lá na Mistin Mano, a Kirhabara, rapaziada Ela vem uma bem desgastada, velho Vai ver se até vale a pena Eu aceitar essa skinzinha aqui, mano Deixa eu dar uma olhada, velho Mano, a Kirhabara é essa aqui, rapaziada Flute 042 Vou dar uma olhada agora Lá no CSGO test Pra ver quanto realmente vale essa Kirhabara Antes de eu aceitar, fechou? Mano, uma Kirhabara O Elworn Está avaliado em mais ou menos 343 dólares A que eu tenho é uma Filtessida, rapaziada É, uma Filtessida sim Uma mínima aí pra sair dos mil dólares Tranquilamente Mano, eu vou aceitar, rapaziada É um profit aí, mano Muito alto, rapaziada Vale muito a pena Então, velho Eu vou aceitar essa Kirhabara aqui Com certeza, rapaziada A troca vai ser aceita, moleque Algue aqui, Rabara Linda demais Mano, com alguns adesivos interessantes, velho Vamos dar uma olhada no precinho desse adesivo Rapaziada Valeu muito a pena Eu gostei pra caramba Fechou, mano? Mano, e também chegou a Dela Pia Teres aqui Do sorteio de vocês Rapaziada Linda Simplesmente sensacional, rapaziada A Star Trek Bem desgastada, mano Linda Linda demais, mano Então vamos aceitar, rapaziada Vamos aceitar essa Teresinha aqui Do sorteio de vocês Vamos dar uma olhada em quanto é que vale esses adesivos, mano Rapaziada Esse adesivo aqui vale 10 reais Vamos dar uma olhada agora nos outros É, são dois iguais, rapaziada Então não vai fazer muita diferença São dois iguais, vamos ver o último agora O último vale seus 6 reais De Bona Lagoa E a Alguia que Rabara está aqui, mano Simplesmente sensacional O float 0.42 Linda demais A Alguia que Rabara É a Alguia que Rabara Não, rapaziada Linda, linda demais, moleque As duas skins estão aqui A skin do sorteio de vocês E também a Alguia que Rabara Fechou, moleque Vamos dar uma olhada aqui na Teres, mano Vamos dar uma olhada no float dela, rapaziada Mano, float 0.39 Um float até um pouquinho alto Para uma testada em campo, mano Vamos dar uma olhada agora nos preços, moleque Vamos dar uma olhada nos preços das duas Para essa parada que está interessante, moleque Mano, a Alguia que Rabara, rapaziada Está avaliada em quase 2 mil reais, moleque Muito caro isso daqui E, rapaziada, a Teres está avaliada em 36 reais Ou seja, você pode ganhar 36 reais totalmente de graça, fechou? Então, mano, aproveita que está valendo muito a pena, fechou, rapaziada? Então é isso aí, moleque, o videozinho vai ficando por aqui E agora, mano, o Zé vai lançar uma ediçãozinha para vocês Com a minha nova Aki Rabara Eu já tenho uma, rapaziada Uma Filtested, fechou? Quase, praticamente, o mesmo float Quase das duas Agora eu tenho uma Aki Rabara, moleque Só deixa eu tirar essa numeração aqui Para deixar a Aki Rabara Beleza, mano Vamos equipar ela aqui de CT, rapaziada E vamos dar uma olhada nessa skinzinha Dentro de um mapinha Eu quero dar uma olhada nessa skin Que deve estar linda Simplesmente é sensacional, moleque Então, Zé, lança aquela ediçãozinha Só tu, meu parceiro Só tu sabe fazer Vamos que vamos E aí 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 Obrigado.